Você está sentindo corretamente? Já paraste de jogar? O que? Queres computador? Não! Não é isso! Fala muito bem casa! Não, agora, agora! Não, agora, agora! Quer dizer, tu não comece, estás a conduzir e não comece a fazer, é de bem! Ou estás a estar a ferramenta! É! Olha, cuidado! Olha, aí vamos bater contra o outro carro para trás! O que achaste do filme no Twilight? Ah, foi bom! Não digas aquilo que eu disse ontem que tu andas a repetir! Ah, também disseste! Não, a Andra tem o acaldão fantástico de dizer uma cena no cinema e agora ela repete isso a toda a gente! E tu, António? Não, desculpa, mas eu achei, eu também achei! Não foi só tu! É que achaste sempre todas as ideias brilhantes! Eu disse primeiro, olha! Não interessa? Não, estou a falar com o António! Está de medo! Está mal! Está mal! É um filme normal? Não é um filme normal, não é? Não é mal! Sim, não é um filme que veio para bater palmas! Foi! Também! É tipo, lá está, é aquela cena, tipo... Não é necessário haver tanto hate em relação àquele filme, mas sim! É um filme! As pessoas fazem isso e nem sequer viram um filme! Sim! Estão a ouvir haters do Twilight! Não é assim tão mal já! Uma vez viram o filme como deve-se ter! Vou mostrar o António João! Estou? Isto é a piada do António João! Não estou a roubar-te a piada! Ao menos avisa-nos de roubar as piadas! O que é que é dito? Hum? Rabaste! Rabaste! Não, agora é sério! Vais lá, cabecinha e massajadora! Cabecinha e massajadora! Mostra a cabecinha e massajadora! António João estava a ver as cordas! Estava a ver estas cordas! E agarrou nisto! Ah! Tenho cabecinha e massajadora! Não estou de fascinante! Fantástico! Não sei se... António João está a roubar na loja, começou a pintar e olha lá! Estás vermelha, Ana? Estás vermelha? Estás vermelha? Não fiques vermelha? Estás vermelha? Mem! Mem, please! Mem! Apanhas-me! Apanhas-me! O que é isso? Estás a conseguir fugir! Não estás a conseguir fugir! Corre, Ana, corre! Apanhas-me! 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 Não vão ver se quer! Vão ver porque eu vou editá-los! Era esta, as fichas da China eram assim! Fichas-me! Isto veio numa coisa do carro do Dano 13! Nós temos um adaptador! Pois! Depois... Eu aí de... Acabou de editar os vídeos! Vai, Ana! Antes de estar com medo que isto exploda! Não! Não é com medo! Diga-nos os pintários se vai explodir ou não! Vamos ficar aqui e olhar para trás... Já liguei a sua candidatura! Espera, calma! Não me nerves! 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 Estes aqui que é para mudar a voltagem! Ah! Thank you! Que é para aqui? Ei! Olha para o tamanho disto! Minha mãe merca isso! What the fuck? Está aqui uma aranha a brincar com a Ana Teresa! Espera! Não me vou para cima muito! Espera! Espera! O que ela está? Ela já subiu! Mas ela vai voltar a cair! Ah é? Ela está a fazer bandido de jumping! Ah! Estou a ver! Espera! Não faça nada agora que eu quero ver! Está a fazer bandido de jumping a aranha! Estás a brincar com o olho! António! Oh! Ela não vai fazer mais bandido de jumping! Ela está a subir e a tirar! A subir e a tirar! Espera! Não! Agora quer ver! Olha aí! O que ela está? Olha que eu durmo aqui neste quarto! Não quer que ela esteja aqui! Estava aqui a fazer a storyboard! Estava um bocadinho rough! Mas... Que para amanhã! Vou mostrar o resto do pessoal! Só igual para uma policidade que nós vamos fazer! O típico plano de eu arrumar as coisas na mochila! E a câmera não se aguenta! Pessoas! Está na hora de dormir! Olha! Está na hora de dormir! Portanto... Tomei! Está na hora de dormir! Só para ver! Está na hora de dormir!